ae rapaziada bora iniciar as atividades ó se liga rio de janeiro pra quem conhece ó a equipe de trabalho hoje losp bia e rufos a lá pedra da gávea vamos iniciar as atividades por aqui hoje pegamos espacinho da hora limpa a maresia já comeu todos os trampos que tava por aqui e é isso que eu faço marcha e rapaziada e vamos que vamos e fazer um pouquinho diferente no estilo bordado e eu já fiz alguns mas é bom continuar falando em prática ó o lugar aqui para o gatinho e eu vou jogar aqui aqui não dá nada que a tinta é a base d'água depois a maresia come a tinta e é esse espaço aqui é o que foi bia agora eu sou youtuber sou tiktoker O criador de motão. É. Isso. É. Nem? Nem colocou, né? Não. Eu nem... É que eu gosto de editar, tudo bonitinho e tal. Aí, ó. Bom, o esboço já tá feito. Agora é só chafar ele. Devia ter trazido uns potinhos. É ruim pra espalhar tinta aqui. Mas vai dar certo. Quero saber de uma coisa. Vai ser um ótimo. Arrumei um garco banho. É. Falei pra vocês, tem que aproveitar as oportunidades. Pra não bater arrependimento. Ó. Barulhinho, ó. Se só tivesse batendo aqui, o rolinho tava grudando na pareja. E saia aquelas, tipo, teia de aranha, né? É. Saia grudando. Aí, ó. Vai achar a pano entrando. Deixa tudo bonitinho. O efeito do bordado vai dar no final. Pra passar o preto. Fica um esquema da hora. E aí. E aí. Ó, ó. E aí. E aí. Asa Delta? É? É asa delta né? É mesmo. Olha lá, que louco. Que da hora. Aí o laranja já era. Agora fazer a parte branca. Esse rolinho aqui. Eu vou com carinha, ela quer que eu parça, ela bota a manha, bota a boca com carinha. Tem que arrumar uns pedaços de papelão na rua se for pintar mais. Pra não ficar jogando, sujando as pedras. Eu sei que eu fui embora agora, eu quero ver que eu não quero mais. A parte branca já era também. Aqui. O trampinho já tá chapado. Agora vamos dar o estilo bordado no laranja e no branco agora. Bom, agora vamos pra parte das latas. O que vocês vão fazer? Você vai esticar um risco. Deixa eu ver se é mais ou menos um pau. É mais ou menos um pau. De um pouco. De um pouco. Vai passar um risco. Aí você deixa. Aqui ó. Outro risco. Que aqui vai ser na onde vai dar o e-fique de uma distância de um bordado pra outro. Não precisa ser retinho não, porque depois esses riscos somam. E esse mesmo alinhamento vai ser o alinhamento do risco desse outro bordado aqui. Cadê? Mais ou menos aqui. Por aí aqui. Aqui. Então ó. O risco aqui já ficou um pouquinho mais complicado. Mas não é impossível. Ok? Já deu a quantidade certa ali. É mais ou menos isso. Então o grão vai ficar assim ó. O risco aqui ó. É só fazer a marcação do oficins aqui pra vocês terem a informação de como vai ficar o risco assim ó. Por enquanto tá estranho. Mas você vai ver. Vai começar a dar um efeito de bordado já. A azar dela tá lá. E nisso o laranja vai ficar meio suído. Mas depois no final a hora que passar o preto. Que dá o efeito de bordado. Aí ele já. Vai dar um destaque no desenho. Um desenho. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Mas o processo todo é isso aqui ó. Eu vou pular e já vou vim pra essa parte branca aqui. Vamos apagar. Terminei o laranja. Agora vamos por cinza. Vamos dar um efeito nesse olho aí. Que foda que esse efeito vocês vão entupir muito o biquinho. Rapazinho. Olha. Vai ficar da hora. Aí tá vendo ó Bia. É que no laranja não dá pra ver direito. Mas olha no branco o jeito que fica. Tá vendo as falhas. Hã? 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 Aí tá vendo as falhas que fica. Mas é assim mesmo. Fica meio falhadinho. Aí ó. Aí o olho ficou assim ó. E assim mesmo que vai ficar. Tá só se falha. Agora vou passar o rolinho preto. Aí tem um pequeno detalhe na hora de passar. O preto ali ó. Você vai passar o rolinho. Quase que sem tinta. Deixa eu pegar esse daqui que tá melhorzinho. Aí vai passar ele quase que sem tinta. Bem falhadão mesmo. Ó. O Rufus. O Carlos. O Rufus tá terminando. O Carlos já era. A Bia terminou também. Olha essa vista mano. Você tá maluco. Ó. Aqui ó. Você molha o rolinho. E você não força ele. Você deixa bem fraquinho. Que o que vai dar efeito. É o. O spray. Na hora que você passar o spray. Aí vai dar o efeito do burn job. Ó. Você deixa ele assim ó. E é assim que vai ficar. Só passa pra fazer a marcação mesmo. Pra você ter noção de onde vai passar. Se quiser que eu não venho. Então não venho. Ó. Pra rapaziada que gosta de balão ó. Pelo jeito é um Cristo ali. Não um Redentor. Mas é a cara do. Que tá vindo pra cá hein. Gosto que a minha câmera dá pra ver se a bandeira. Vamos. Vai continuar em trás. Tá vendo ó. Como fica bem falhado. O trampo aí. É assim mesmo. Porque se não. Se deixar ele muito forte. A hora que for passar a cor preta. Não vai dar o efeito do burn job. Que a gente quer. Fazendo árvores. Já é a segunda já. Tá com o nariz apurado. Aí ó. Aqui ó. Já sumiu um pedaço. Do ouro. E a mesma coisa aqui ó. Deixa falhado. Aí ó. A nariz. E a boca. O trampo de vocês, se vocês querem fazer, tem que ficar assim, ó, falhado mesmo Eu vou fazer a parte do cabelo, a mesma coisa O cabelo é escuro, mas tem que ficar falhado E aqui, a hora que eu for fazer aqui, ó, tem que lembrar do alinhamento que eu tava passando aqui, ó Pra hora que for dar o efeito Aí, ó A única coisa que eu vou precisar fazer nessa parte do cabelo É chapar um pouquinho de branco pra acender mais a cor preta Porque se passar direto assim, o spray preto, nem vai aparecer aqui Passou um spray aqui Aí, ó, nem precisa ser bem pintadinho Aí, não, aí se vocês não viram Aí, ficou assim, ó Agora, vamos para a parte do spray preto Tá o efeito, ó, vou fazer só o olho pra vocês terem uma noção Aqui, ó, ó Aqui, aquele risco que passou Aquela hora Aí, vem aqui Ó, onde tem o brinco Aqui, não precisa Mas aqui, já precisa, ó, não cabe? O outro risco, passou um palmo acima Vai dar mais ou menos aqui Aí, você vai fazendo esses riscos acompanhando O risco que você tinha feito pro laranja Aí, vai ficar todo marcado Na horizontal Aqui Beleza, é isso Ó, vou fazer só o olho pra vocês terem uma noção de como vai ficar Já tá começando Vai ser alguma coisa aí E ele fica assim mesmo Vai ser assim